Fala galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo e bora lá! Galera, eu estou aqui com Free Fire no celular e essa é, bem dizer, a primeira vez que eu tô jogando. Não é a primeira vez por causa que eu já joguei acho que uma ou duas partidas, mas essa daqui vai ser pra valer mesmo. Ixi, já tem um cara ali, mano. Sai pra cá. Pois então, essa é, vou jogar, primeira vez que eu tô gravando Free Fire e vamos lá, vamos ver no que vai dar aí. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí